Olha gente quem está precisando de tênis aqui tem uma variedade Ele fica aqui em frente da feira do Paraguai Tanto masculino como feminino Tem até chuteiro E eles são bem confortáveis E dá com as cores bem diferentes Olha tem como amortecedor Aí eles são de? A partir de? A partir de 50 gente Olha esse aqui como está lindo A partir de 50 Esse com glitter também está bem diferente Tem assim nessa cor Esse fica quanto? Esse fica quanto? 60 Está bem lindo Tem uma canção Chuteira E tem assim os masculinos Esse é masculino? É masculino? É Isso é forma especial Do 43 ao 48 É dele mesmo? Mais social 100 reais Forma especial Esse aqui é bem lindo 45 46 47 E essa é mais 100 reais Quer passar o contato? Esse aí O contato 100 reais 94 94 94 15 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Correio não né Correio não né É expulsão e transportadora Aí a partir de quantas peças tu entrega? 6 4 6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 12 Qualquer um é 25 25 Tem vários modelos Tem assim abertinho Estilo sobretudo Moça, qualquer um é 25 é? Não, só os da Arara Ah, só os... 30 45 Só os da Arara, que é 25 40 Quarenta Ó, assim é vinte e cinco Aí esses que estão no manequim aqui é quarenta Tem de trinta reais também Vai mudando os valores, ó Esses assim é? Vinte e cinco Os casaquinhos é vinte e cinco Mas tem vários modelos de cores também Tem cropped, ó Tem cartãozinho de contato? Tem cartão de contato? Só venda aqui na feira É simone santos E aqui é o instagram deles, ó Eles ficam bem perto da entrada da feira do Paraguai Ó, gente, o bote de saia de vinte e dois Na promoção, ó, trinta O vestidinho, ó, quem ainda não comprou Vou ter a apresentação ainda R$ 145,00 eu tenho aqui, ó Tem assim estilo short e saia, vestida Ah, na transparência fica quanto? Vinte? Vinte reais, ó Tem assim cropped com glitter e transparência na alça E tem o vestido também Assim é quarenta também? Quarenta e cinco, né? Tá bem bonito Tem outras cores do mundo Ele fica aqui, ó Rua 27 É artifício moda feminina E aqui tem a localização dos bancos, ó Nove cilindros e nove reais Esses modelinhos também Aí tem vestido e short de dez Tem vestido e tem conjunto É bem em conta a parte aqui dessas coisas Vê se tá a conta É dez aqui, ó Eles ficam um tempo na praça de alimentação Aqui da parte de cima da funda Subindo pra o açaí Ó, tem a parte de lingerie Só não sei quanto é E não tem vendedor Tá de quanto, licença? Vinte e cinco Vinte e cinco, ó Tem várias cores Tem essas daqui que dá pra usar com o vestido Assim fica de quanto? Seis reais E a Letícia moda essa aqui A banca dela tem pijama Tem kitzinho de sutiã Assim fica de quanto? Dez reais Ó, e tem vende solta também as peças, ó Tem assim Obrigada, moça E tem a parte de cueca Os kitzinhos com três As cuecas com três ficam quanto? Doze reais Bem em conta Tem essas daqui que seguram bem, ó Kitzinho de meia Cueca box E tem bastante banca Que vai dar praça de alimentação Olha, tem esse banca aqui Trinta e cinco reais Tem umas peças bem bonitas Tem bermudinho Que é mais difícil de encontrar A moça A jaqueta fica quanto? Trinta Trinta E as bermudinhas aqui? Ui só Esse aqui é quinze A gente tem quinze e vinte, ó Bem linda As calças tem pompom aqui, ó E aqui é a marca delas Olha, gente, aqui é o contador dele E ele fica aqui Quadrar a rua assim Que é aqui na fundaca Já na parte de cima da feira Olha, a calça Hoje é trinta e oito e trinta Também é aqui na quadra Hoje a feira tá bem tranquila E tá chovendo Olha, mais calça de trinta e oito Olha, gente, esse casaco tá de quarenta e cinco reais, né? Tem short O short é? Olha, short carro pra vinte e cinco E os de cima é vinte, ó Eles ficam bem pertinho, ó Aqui do portão da fundaca Tem camisa Tem short Tem cartão de contato? Tem cartão de contato? Tem não, filha Os infantis ficam quanto? Tem que fazer os olhos, mas tem eu não É vinte e tolinha, filha Ó, o infantil é vinte e dois, né? Tem que usar aqui, né? Uhum Tem calça moletom também Agora por freio Licença, né? Tá Pode ser o ele na frente de vinte e cinco também, vamos? Ó, Leonardo Multimarcas Tem o WhatsApp E ele fica aqui perto da galeria Miguel de Sena E fica hoje e amanhã Fica quinta e sexta, viu, gente? Aí aqui fica quanto, Asca? Vinte e oito Aí tem adulto e infantil, né? É Obrigada, viu? De nada, moça A vontade Ó, gente, se descer aqui já sai dia da feira Ó, gente Ó Ó